Olá, aqui é o Dr. Rocha e eu quero te dar uma dica nesse rápido vídeo que é sobre flora intestinal eu já entrei em detalhes nisso anteriormente mas eu quero te colocar o seguinte a flora intestinal é fundamental para a saúde do seu corpo para você que quer emagrecer, permanecer magra para você que quer ter saúde um corpo saudável tem uma flora intestinal saudável e é interessante que para você alimentar sua flora intestinal você precisa do que nós chamamos de pré-bióticos o que são pré-bióticos? são alimentos que vão alimentar essas bactérias que estão ali na sua flora intestinal eu vou dar um exemplo de um alimento nesse rápido vídeo que é a banana verde olha que interessante a banana verde, se você usar ela você vai colocar ela no café da manhã você pode bater ela com abacate por exemplo ou com coalhada e ela vai ser muito importante para melhorar a sua flora alimentar ela fazer com que você possa emagrecer e permanecer magra e se você for até diabético vai diminuir a resistência à insulina olha que interessante isso é muito bom para a sua saúde é muito importante e é uma dica rápida eu vou ficando por aqui nesse rápido vídeo mas antes de ir eu quero te fazer uma pergunta olha que interessante você quer emagrecer de forma saudável definitiva ter saúde qualidade de vida se a resposta para essa pergunta for sim clica no vídeo aqui abaixo aliás, clica no link que eu vou deixar em algum lugar aqui desse vídeo e você vai por uma página você vai ver um vídeo especial uma apresentação especial onde eu vou te dar o passo a passo quando eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar exatamente o que você deve fazer para alcançar uma vida magra uma vida saudável uma vida sem doenças uma vida muito feliz é isso então eu vou ficando por aqui um forte abraço e te vejo no próximo vídeo e te vejo